Ai Lipão, então quer dizer que se você perde você regrava, isso quer dizer que os outros personagens que a gente tá gravando aqui você vai regravar sem a gente ganhando, é isso? Na verdade eu faço assim, eu jogo aí depois eu duplo por cima Ah, nossa Lipão, que vergonha Pô, é uma boa hein mano, é boa, é um esperto, eu nunca tive essa ideia não Você é Vicente, é o primeiro vídeo no canal, tô ligado, você fez por cima Pior que eu nunca fiz vídeo pós-comentar, ah, os 5 coisas lá eu pós-comentrando, mas é né Mano, não, tem várias corridinhas nossas de GTA, velho, que eu não achava que o comentário tava bom o suficiente, tá ligado, eu arrancava a track do meu áudio É verdade, o DJ já mostrou uma, o DJ já mostrou uma Eu nunca te mostrei essa, Drizzy, eu mostrei só pra partida aqui Mostrou pra mim, genial E vocês fazem de conta que tava jogando ao vivo? É, 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 é Nossa, devia ficar muito novela da Record Muito, novela da SBT mexicana Não, o pior é que ficar muito bom Ah não, errei essa curva Não, não vai, eu vou te passar, você não vai acreditar Passa duas, Luiz, passa uma que é narrada normal e passa uma que você fez o pós Ah não, morri pra até uma, a gente tá indo de algum momento Eu tô morrendo pra todo mundo Até pra minha avó Obrigado por me telar o fio da mãe Na boa, acho que se eu chamasse minha avó aqui pra só clicar, eu acho que ela matava mais do que eu Nossa, o pativo tá cheatado, velho, que é essa Eu descarreguei a pente nele e não matei nada A risadinha do cara, cala a boca, eu repelar Ele põe uma vergonha, ela acertou um tiro e ele falou que eu tô cheatado Ai, tá cheatado na safadeza, pativo Porra, as espiradas não sabem de onde tá vindo o tiro Eu não sabia, mano Perdaço do garabalho ali, perdaço O rato tomou um tiro e começou a ter essa dificuldade Sabe qual é, velho, não consigo jogar falando Ai, Lipão, Lipão Eu tô ligado Como que antes eu tava crescendo e cheguei na faquinha, velho, sozinho Ai, Lipão, é porque você jogou com os batatas aí, com os bots Em vez de jogar com os caras quebrados, não É, tá jogando com o Pedro, né, mano Jogando com o Pedro aí Não, eu até aqui por enquanto que eu tenho aqui no meu canal Na moral, mano, na moral Chora não Mano, a passada eu tava jogando, saiu o Patife e ganhei todas, velho Que ganha nenhuma, Lipão, tá tudo no canal, postei todas Não, aí é fácil Nossa, que me deixa eu fazer de shot Com o Patife é fácil mesmo, Atriz Ah, os caras falam, mas não ganharam nenhuma de mim até agora Só o Lugero, o Lugero pode falar O resto não pode falar nada Ah, Patife, ganhei um milhão de vocês já nessa vez Não, não, nenhuma, tá louco Olha o log, olha o log, olha o log lá pra provar Ah, tá, o log Eu deixei ainda Só pros caras me convidarem, né, mano É, só deixei pros caras convidarem o Dinos Space Log Pra poder bater nele lá Quando valer dinheiro Eu ganhei até de óleo vendado, velho Óleo vendado Ah, do Sony Play, né Sony Play não sabe nem segurar no controle de videogame Caralho, eu odeio essa arma Eu odeio a minha vida também Eu só gosto do Lugero, que o Lugero apareceu ou é kill pra Nights? É? É? Aí o Ratão tá... O Ratão lançou o Mudinho ali, hein Lugero, só deixei pra você não ficar triste com ele Ah, mano, eu não tô conseguindo sair dessa escopeta do Cano Cerrado Eu fechei a porta Filho da puta, velho Filho da puta, como é que fez a sua porta? Caralho, velho O Ratão vai tá na casa, eu fechei a porta, tirei a porta, velho Foi muito Rumble 6 o que ele fez Ah, olha o Estério, olha o Estério, que lixo Cara é lixo, ele fica campeirando Curtando curto é uma merda, velho Vai fazer a M de 10, vai errar aqui, hein Pô, meu vidro tá doendo, moleque Sabe o que é isso, né, Ratão? Ahhhh Aí, deu uma olhinha aí, Nipão Olha aquela facadinha, show, hein Pra perder tempo Nada, porra Tu passa de ranca e desce o amigo Caralho, do dia que vem se tirou Eu tava de alto Alguém tomou o meu facado, alguém tomou o meu facado Teste aí, rapaz, vai se machucar Ah, para, Mano Caralho, pão, sério que você me deu uma upizada assim na cara? Eu sou pica Ah, mano, os caras tudo de alpe, velho Vai tomar no meu peito Se ele ver a guia, eu vou ganhar de novo Eu tô de zero, mano Cara, viciado, não Vida, onde é que ele vê? Lá do basculante do banheiro Ah mano, esse maluco de novo Sério Oliveira, na moral tio Mas agora eu ganhei do Drift Eu ganhei de todo mundo de novo, os cara falam mal de mim mas não bate meus pontos mesmo né